Eu vou recriar o vídeo dos seus youtubers favoritos no Minecraft, começando pelo Joji Nato. E a primeira coisa que você percebe dos vídeos dele é que ele tem um cabelo, né? Todos os personagens dele tem um cabelo da hora, véi. E como você pode ver, eu sou meio careca, né? Então vamos criar um cabelo lindo pra mim. E é, pera aí que eu criei duas cabeças, né? É um cabelo, cara. Então lá fui eu tentar criar o cabelo dele. Definitivamente isso aqui não tá bom, véi. Não tá nem um pouco bom. Então primeiro eu fiz a base do cabelo. Depois eu fiz alguns dos vários cachos que o Joji tem. E meu Deus do céu, tá? Eu sei que não tá ficando bom, véi. Mas calma. Mas é só eu continuar criando várias camadas e fazendo vários fios de cabelo que vão pra diversos lados. E pronto, mano. Olha só como ficou. Agora eu só vou pedir pra você não olhar a parte de trás, porque... Agora eu só preciso selecionar um dos mais de 500 mil vídeos que o Joji tem, né? Mas esse daqui é um dos meus favoritos. Que o Baby Joji pede um pão com Nutella e volta chorando porque o pote de Nutella tá vazio. Mas a mãe dele é farmáctica, véi. Farmáctica. E olha isso, véi. Tira uma colherzona de Nutella no pote. Como assim, cara? Olha isso, pote tava todo vazio, cara. Mamãe, quanto colherz. A primeira coisa que a gente precisa fazer são os dois personagens. O Baby Joji e a mãe. O Baby Joji é... é só eu diminuir de tamanho, né? Tá pronto, Baby Joji. E o da mãe é só eu pintar o cabelo todo dele de roxo. E ó, ficou bom, hein? É, tirando aquele... aquele brinco esquisito verde ali no canto, né? Mas deixa ele pra lá. Agora a gente tem que recriar os objetos do vídeo. Começando com o pão. Esse foi fácil, né? Eu volto aqui, pô. A colher, a Nutella vazia, coitada do bebê, véi. E a colher cheia onda de Nutella, véi. Meu amigo, o negócio tá cheio mesmo, hein? E esses, é... não adianta procurar. Não tem no Minecraft, véi. E a ideia vai ser transformar essa pá numa colher. E uma time-lapse depois. Esse é o resultado. Agora eu só tenho que colocar bastante chocolate na colher pra aparecer Nutella. E olha só a colher e a colherzona de Nutella que eu tenho, véi. Pô, pô, o Minecraft ficou maneiro, né, mano? Sim, ficou maneiro, véi. Ficou maneiro, cara. Agora só faltou o mais importante, né? O potão de Nutella, cara. Óbvio. Pra Nutella eu tive que fazer ela desde o zero. Primeiro criando todo o formato. Depois pintando ela pontinho por pontinho pra parecer com a Nutella que a gente conhece. E esse é o resultado. Só que é... Eu esqueci de um detalhe. A Nutella do vídeo do Jorge tá vazia e sem tampa, né, véi? Mas é só bater palma. Olha só, agora sim ela tá... tá vaziona, né, véi? E tirando o fato que ela tá tão vazia que dá pra ver minha mão, véi... Eu adorei minha Nutella, cara. Só não coloca ela no chão porque senão eu bugo o negócio. Agora é só fazer um cenário parecido com o do vídeo pra gente poder gravar. Que é basicamente uma parede dessa cor, né? Não tem muito segredo, não. Agora é ligar a câmera e começar a gravar. Filho, você quer comer um pãozinho com margarina? Hum, pode ser pão com Nutella, por favor. Nutella, filho? Ah, tá bom, vai. Busca lá. Tá bom. Nossa, será que ele vai achar? Ah não, mamãe. Que que foi, meu bem? Você já comeu tudo. Que acabou o quê? Me dá isso aqui. Comi tudo. Aqui é muito, ó. Isso aqui é o quê? Aqui, ó. Ó, ó o tanto. Mamãe, como que você... Não, só come, meu bem. Mamãe, quanto chocolate. Que maneiro, mamãe. O próximo canal que eu vou testar é o Nathan por aí. Só tenho que escolher um dos vídeos dele pra testar. Esse aqui que ele desmascara 24 mitos de filme e parece bom, véi. Nesse vídeo ele testa vários mitos de filmes famosos. Como se, por exemplo, os brinquedos se mexem quando ninguém tá olhando. Ou se uma princesa beijar um sapo e ele vira um príncipe. Então eu assisti esse vídeo inteiro pra decidir qual dos 24 mitos eu podia testar. Já que, por exemplo, esse mito do clip se destrancando a porta não funciona no Minecraft, né? Que bem, não existe clipse e a porta se só abre só de clicar, né? Não tem segredo, véi. Então eu escrevi uma lista com os 10 melhores mitos que eu encontrei. Começando que, não, 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 peraí, véi. Eu tenho que ficar de Nathan, né? E no primeiro mito, o Nathan testou que se você ficar debaixo d'água e tomar um ataque, você não toma dano. No Minecraft todo mundo sabe que a TNT não funciona, né? É, peraí, é. Eu vi só no explode bloco, né? Uma play explode, véi. Meu Deus. No filme Scooby-Doo e no vídeo do Nathan, depois dele tirar as 5 máscaras do cara, né? Opa! O mascarado sempre é um cara conhecido. Ixi. É, é... Oi? Você é o único mascarado que eu conheço, véi. Você vai ter que tirar a máscara. Ah, não. Tira imediatamente, ó. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não vai tirar a máscara, não? É... Ah, eu tirei. Você tem outra máscara atrás da máscara, cara? Eu... Fago, fago. Tchau, 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 tchau. No vídeo do Nathan, depois que ele acorda, depois de uma boa noite de sono, cara, assim como nos filmes, é... Tá tudo aí, toda a minha cama, véi? Tem um monstro debaixo da cama, mas aqui eu não tô vendo nenhuma, não, véi. Tem alguma coisa aqui embaixo? Tem nada, é... Até só um monstante, um build hack, né, véi? Tu não dá medo, não, pô. Não tem... Não tem monstro, não. Tem monstro, não. Matou que roubou o meu lugar, agora fica sem cama também. No vídeo do Nathan, quando você grita, você fica mais forte. Então, Chico, um tapa sem gritar... Me tirou meio o coração, basicamente. Não é muito forte, não. Agora gritando, hein? Ah! Que isso? Como é que funciona mesmo? Eu fiquei mais forte, cara. O Nathan disse que nos filmes, se você aprender karatê, você consegue destruir um pedaço de madeira com as mãos. Só que, no vídeo dele, não deu muito certo. Mas, aqui no Minecraft... Acho que você nem precisa ter roupa de karatê pra fazer isso, né? No vídeo do Nathan, quando ele tá caindo, é impossível de falar. Na verdade, ele fala, né? Só não consegue escutar. Mas, você tá me escutando, Chico? Tô te escutando, tô te escutando aqui. Ah, então aqui o mito é... Eu ia falar, né? Como você tá me escutando, aqui o mito é... Funciona, véi. É de boa. Nos Monstros S.A., toda vez que você abre uma porta e entra, depois que você entra nela de novo, ela te leva pra outro lugar diferente. E pro Nathan, é... Quase isso, né? Quase isso, é... É, pro Nathan foi um pouco diferente. Foi meio esquisito pro Nathan, né? Mas, essa porta aqui, a gente já viu que virava pra casa do village, né, véi? Com certeza, se eu entrar na porta de novo, não vai mudar, né? Quando eu entrei nessa porta, eu vim pro campo de futebol, véi. É... Não, de novo, pô. Virei. E não é possível que essa porta me leve, é... Pra outro lugar completamente diferente. Meu Deus do céu, o tamanho disso, cara! Eu só desisto, véi. Tá aprovado. No próximo, Nathan testou que se ele beijar um sapo, ele vira um príncipe. Então, o sapinho... É... Eu tenho que beijar ele mesmo, né? Ele é possuído, deixa eu falar. No vídeo do Nathan, os brinquedos ganham vida que nem no Toy Story. Na verdade, os brinquedos só saem deslizando, né? Mas, tudo bem. Enfim, eu tô cheio de brinquedos aqui do FNAF. E, obviamente, eu vou colocar todos no chão. Se diverte aí, Gaia. É uma diversão, sei o quê. E eu também tô com uma câmera, que eu vou deixar bem nessa árvore pra poder espionar eles. E vou dar o comando que eu saí do jogo pra ver o que vai acontecer. Tá, já tô observando eles aqui e não tá acontecendo absolutamente nada, né? Quer dizer, eles tão girando. Então, passou mais uns 3 minutos de eu observando, e, mano, eles realmente não se mexeram, velho. Ficaram no mesmo lugar, cara. Então, me diga pra, ao invés de eu jogar eles no chão, eu colocar eles como um bloco, assim. Porque vai que eu faço isso e eles se mexem de verdade, velho. Eu, com certeza, não vou ficar morrendo de medo. Nem um pouco, nem um pouco. Pro décimo mito, eu virei o MrBeast. Porque, assim como ele, eu vou criar a fábrica de chocolates do Willy Wonka, só que no Minecraft, né? Não na vida real dessa vez. Começando pelo chão, paredes e entrada. E, bem, é... Não parece muito uma fábrica de chocolate, né? Mas calma que vai ficar melhor, cara. Olhando a fábrica do MrBeast, tem três partes principais pra eu fazer. A ponte passando por cima do rio de chocolate, os doces que ficam na fábrica, e as ruas. Fora todos os detalhes adicionais, né? Mas só... Vamos lá, cara. Só vamos lá. Primeiro, a gente vai começar com a ponte, usando lãs e diamantes nas bordas com tijolo de pedra no meio. Olha só como ficou. É, eu sei. Ficou meio esquisito, né? Eu sei, vai. Ficou meio esquisito. Mas relaxa que depois eu troco a cor. Agora, eu vou fazer o rio de chocolate passando por debaixo dela. E usando esse comando aqui, olha o buracão gigante que cria, mané. Daí é só pintar tudo de chocolate. E... Tá, tá. Essa cor não é chocolate, né? É verde, velho. Mas não tem problema. Que é só eu bater uma palma. E olha só. Tá bonitão, velho. Admito, vai. Além de tudo, eu deixei em volta com mais alguns detalhes também. Com aquela grama mais viva lá do filme, né? Óbvio, velho. Agora chegou a hora de fazer as ruas. Tá vendo essa lã feia azul, velho? E definitivamente não tem no filme. É só eu dar esse comando aqui que, olha só, mano. Eu pintei tudo com duas cores. Ficando igualzinho ao vídeo do MrBeast. É... Igual? Também exagerei, né? Parecido, vai. Daí eu fiz mais alguns detalhes. Como o barco que fica no rio de chocolate. Os doces que ficam na grama. O teto e as paredes da construção. E depois de mais de quatro horas de trabalho, esse é o resultado final. Sério, mano. Ficou incrível, cara. Vai me dizer que isso aqui não ficou lindo, velho. Sério. Pena que eu não posso mandar pro MrBeast, né? Mas ficou maneiro, velho. Acho que ele iria gostar. Você encontrou os três problemas escondidos? Não. Foram esses lugares que eles apareceram.